Tu conheces o Edivaldo? É. Profezai papai. Isso é espírito profético, não é diviação não. Muito profetista. Não tem nada que exista que escapa o conhecimento de Deus. Não tem nada que exista que escapa o conhecimento de Deus. O compartilhar de uma parte do conhecimento de Deus ao homem. Isso chama-se profecia. Isso é chamada profecia e palavra de conhecimento. Eu ouvi alguma coisa como cadete. Cadete, não sei o que é isso. O meu irmão é militar e é cadete. Ah, o seu irmão? Sim. Profezai papai. Quem é que lhe convidou para ir lá? O meu pai é militar e é que... Eu já conversei contigo. Nunca conversamos profeta. Como é que eu vou te falar de coisas que só você que sabe? É verdade. Também estou paz. O meu pai também vive no quilamba. Oh. Também profeta. Profetiza profeta da fé. Deus está dizendo que chegou o teu tempo. Você ouviu o que eu disse, não é? Ouvi sim, profeta. Eu vi uma escola, tipo academia dessas fardas, não é? Não é isso que você falou? Sim, academia militar. Academia militar. E eu vi você sentado lá. Mas eu disse que haveria três coisas. É como se fossem opções. Certo. Estás a ver? Sim, profeta. São várias opções. Vai vir bênção da parte do Nuno. Vai vir bênção da parte da academia. Certo. Vai vir bênção da parte do teu pai. Certo, profeta. Confessai, papai. O espírito profético está sobre ti, meu pai. Existe uma graça de Deus que está na tua vida e que vai te fazer brilhar. Certo, profeta. Porque aquilo que o teu pai já não acreditava em ti. Certo, profeta. Eu estou a voltar a acreditar. Certo, profeta. Vai voltar a acreditar em nome de Jesus. Certo, profeta. Vai te fazer. Porque eu vi o Nuno em Benguela. Eu falei com o meu irmão. O meu irmão disse que o Nuno já foi para Benguela. Ele foi lá no campeonato e estiveram juntos. Professai, papai. Localização profética. Tu conheces o Edivaldo? É ele. Professai, papai. Você sabe por que ele está se dobrando assim? Por que? Não tem como eu saber essas coisas, mas eu estou a lhe falar coisas que ele é quem sabe. Professai, papai. O Espírito de Deus. Hoje o Edivaldo é um... Eu digo que é um irmão que a vida me deu. Hoje ainda falei com ele. Ele está em Portugal. Ele falou, é para a Manu. É para hoje eu vou para a igreja. Eu lhe disse, pá, está fixe. O Anderson ligou para mim, que é o irmão do Edivaldo. Está aqui também na igreja. Ele ligou. Duas chamadas. Só que eu como estava no táxi. Não consegui atender. Cheguei em casa. Eu disse, não. Não, vou para a igreja. E eu a vi para a igreja. Eu estava confiando. Ele disse, o profeta vai falar também comigo. O profeta hoje vai ter todo mundo. O profeta vai ter todo mundo. O profeta vai ter todo mundo. É muito legal. Ele disse que vai para a igreja também. Sim, vai para a igreja também. Também no verbo vivo lá em Portugal. No verbo vivo. Aqui cuia, já. E só para você saber, ele também está se profetizado. Amém, profeta. Amém. Profeta, salva-lhe. Nunca te perguntaram. Ah, nessa igreja. São adivinhos. Tem espírito da adivinhação. Nunca te falaram isso. É apenas ignorância. A palavra de Deus. Agora, se eu chego aqui, te levando. Se eu chego aqui e te chamo. Estou vendo que você mora em Samba. Na rua número 12. Na rua número 12. E também mora lá o Senhor Judas. Ele está orando, mas diz a ele que o Senhor vai lhe abrir a visão e vai lhe curar. Mas há alguns que vão dizer não. Adivinhação. Isso é definição. É feita e saria. Falso profeta. Eu é. Mas está na Bíblia ou não está na Bíblia? Não confunda. Falsificação com o original. Não confunda. Nem nega o original só por causa do falso. Não colabora por causa do falso. Amém.